Música Sabemos que o nosso país é um país muito extenso e de uma diversidade cultural e de sotaques enormes. E queremos saber como que você pronuncia a questão aí, na sua cidade, do seu jeitinho. Conta pra nós, eu falo Kestal, e você? Kestal! Aqui no Espírito Santo eu falo Kestal! Ô Maria, Kestal é africano! A gente fala o que? Kestal! E a gente tá onde? Salvador, Paraná, 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 Paraná! Valeu! Aqui em Pato, no sertão da Paraíba, chamamos Kestal! Ou não? Sensacional! Como bom mineiro, naturalizado capixaba, eu falo Kestal! 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 Kestal é Brasil! Aqui na Argentina, a gente fala Kestal! Kestal! Kestal é Brasil! Kestal é Brasil! Kestal é Brasil! Kestal! 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 Kestal!